Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre XP Visa Infinity. Eu fiz um vídeo falando para vocês sobre o BTG, XP e Nubank que teriam cartões ilimitados, né? Pois é, BTG, Timba, aconteceu. XP, tá chegando a hora, Timba, e aí sim falta o Nubank. Pois é, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país e eu convido você a se inscrever nesse canal, dá um joinha para a gente aí, um likezinho, para a gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos para vocês de graça, aqui totalmente gratuito, para vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? Estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas, olha que baratas essas milhas, para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo que eu falei para vocês que tem no grupo iniciante pleno, você nem tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem para o nosso grupo. Meus amigos, como vocês sabem, a revolução dos cartões Alta Renda vem crescendo a todo vapor no Brasil. A cada mês, a cada semana, acontece uma mudança estratégica com o cartão de crédito Alta Renda, né? E aí a XP, que foi a primeira pioneira, podemos dizer assim, trazer o benefício Visa Airport Company para o Dragon Pass ao cartão Visa Infinity, na ocasião ali com quatro acessos na sala VIP para o titular e os adicionais, né? E cada adicional podia usar, no caso, quatro acessos cada. Depois veio o XP One, né? Com dois acessos para investidores que tinham a partir de 5 mil reais. A XP começou a comer poeira aí, porque os cartões começaram a lançar o cartão com o Dragon Pass e aí começaram com um, com dois, com três, com quatro, com seis, com dez, né? Com ilimitados acessos e a XP ficou parada com dois e quatro acessos. Depois a XP colocou regras para que o cliente conseguisse usar acesso em sala VIP. Ela colocou uma regra, por exemplo, que se o cliente não gastasse três mil reais por mês no cartão que tenha um investimento de cinco mil, que é o XP One, o cliente titular e os adicionais não acessariam a sala VIP do Dragon Pass. E aí a XP fez uma outra mudança. Que se os cartões adicionais não gastassem também o valor equivalente na fatura, ele também não teria acesso em sala VIP. Ou seja, o cliente da XP começou a ter regras para usar na sala VIP, que seria, no caso, três mil reais de fatura o titular e três mil reais de fatura os adicionais. Então cada cartão precisa gastar três mil e o titular precisa gastar três mil para poder usufruir das salas VIP usando dois acessos. Logo depois chegou a vez do cliente chamado XP Visa Infinite, que ele tem então quatro acessos à sala VIP do Visa Airport Companion. E para ele também chegou as regras, que ele teria que gastar três mil reais por fatura para poder usufruir dos acessos à sala VIP. E os adicionais também três mil por fatura para poder usufruir das salas VIP. Logo depois XP viu que não está andando de jeito nenhum, colocou uma regra maior. Se o cliente tiver investimentos de cinquenta mil reais, então ele acaba isentando aquela necessidade de gastar os três mil por mês. Então quem coloca cinco mil na XP, acaba tendo que gastar três mil por mês para usufruir da sala VIP. Agora quem investe cinquenta mil na XP, acaba ficando livre da isenção daquele gasto de três mil para não pagar os acessos nos lounges. Ou seja, cinquenta mil permite que você usufruie dos acessos aos lounges através do Dragon Pass, sem a necessidade de gastar três mil por mês na fatura. Tanto o titular quanto os seus adicionais. E aí a XP mesmo assim fica para trás, porque os outros cartões dos outros grandes bancos não exigem nada, te dão acesso no lounge aqui, no Dragon, no Priory de Pass, e tem acessos ilimitados às salas VIP. Inclusive, os principais concorrentes da XP, que é o Itaú, o Personal IT, o One, que tem um cartão ilimitado, acessos ilimitados ao lounge, que não exige gastos mensais. O Aeterna do Bradesco não exige gastos mensais. O Autos do Banco do Brasil não exige gastos mensais. O Santander, o Limita, não exige gastos mensais. Então, ficou assim, dessa forma, o cartão XP. E aí sim, a XP prepara o lançamento de um novo cartão, Visa Infinite de Metal. Nesses rumores que acontecem entre a XP, o cartão vem com acessos ilimitados ao Dragon Pass, para o titular adicionais e convidados, uma quantidade mínima, como acontece com a Aeterna, como acontece com os cartões do Unicred, do Dux, com o Itaú, com o próprio cartão agora Blue, do BTG, Pactual. O cartão chega aí com a pontuação de 3 pontos por dólar gasto nacional, 4 pontos por dólar gasto internacional. O cartão chega com o nome de XP, Visa Infinite Privilege, Metal, um cartão exclusivo XP. O cartão com essa pontuação top de 3 pontos nacional, 4 pontos para o Brasil, que transfere para a Livelo. Então, acaba sendo uma potência de cartões no mercado. A partir de 1 milhão de investimentos aí, para aplicação junto à XP para solicitar o cartão. Então, acaba que a XP começa a ganhar mais corpo de investimentos fortes. Não mais esses clientes que colocam 5 mil, 10 mil, 15 mil, que também é forte para a XP, mas acaba ganhando uma força maior, que é os clientes com altos investimentos para o perfil da XP. A anuidade deve variar entre 3 e 4 mil reais, como acontece agora com esses cartões supremo de metal, das cooperativas, dos grandes bancos, igual ao BTG, igual ao próprio Itaú. O cartão Eterno aí, quase 2 mil reais. O Ducks, Eurobike, Casacor, Flamengo, quase 2 mil reais também. Santander, o Limit, jogou agora para 2 mil reais seus cartões também. E a XP chega aí com esse cartão, logo mais no lançamento, que realmente vai ser um cartão incrível, né? Principalmente para a XP, que tem um cartão hoje que pontua 1.7 até 2.2 pontos, que não é tão interessante assim, como porque tem os gastos mínimos para pontuar, né? Então acaba ficando um pouquinho fora da curva dos demais cartões que nós temos no mercado hoje, que pontuam aí a cada dólar gasto X pontos, ou a cada real gasto X pontos, né? Gente, hoje é primordial que uma XP, um BTG, uma Genial, tenha um cartão exclusivo mesmo, né? Se nós pegarmos a Genial Corretora, ela lançou um cartão recente aí, o Black Limitado ao Lounge aqui, e logo em seguida, depois, demorou 6 meses, ela cortou os convidados. Então assim, não pode ser feito de qualquer forma, não pode ser um programa que chegue e acabe em questões de meses, né? Tem que ser uma coisa mais sólida. A gente entendeu que ali foi uma jogada para levar muitos clientes com 50 mil para formar uma carteira enorme ali com a Genial, e aconteceu, né? Muitos milhões foram levados para a Genial para ter esse cartão ilimitado, e depois tira os convidados, fica só o titular e adicionais, né? Então a gente precisa fazer o quê? Lançar um cartão, igual esse da XP que está vindo aí, que acaba atendendo um público legal e que tenha solidez no seu lançamento, né? Uma pontuação de 3 e 4 pontos é uma pontuação boa. Acessos ilimitados ao Dragon Pass é um programa legal. Os pontos não expiram legal também. O que pega aqui é o Spread, que é 5%, e o IOF de 4,38, talvez a XP poderia rever isso daí para esse perfil desse cartão, né? De lançamento aí, um Spread talvez menor e também um zerado Spread e o dólar praticado Petax ou comercial aí com uma conversão mais baixa, né? Então poderia ter um apelo maior para esse tipo de cartão para o nível alta renda, né? A anuidade, ainda não temos informações, mas pode ser que venha por isenção através do investimento, como aconteceu com o do BTG, que 400 mil isenta a anuidade, mas aí chega mais um cartão forte no mercado para enfrentamento ao mercado, né? Então XP vem com tudo aí, hein? Parabéns, XP, e torcer para que lance logo esse cartão. Não é verdade? Quem sabe lança ainda para esse ano, né? Quem sabe, né? Tudo pode acontecer. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa análise aqui pelo canal Cartões de Crédito e a Renda. Vamos, abraço, então. Fabiano dos Santos, um grande abraço. Marlon Santos, um grande abraço. Eric Rodrigues, um grande abraço. Maria Tereza Albuquerque, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Tereza Albuquerque, um grande abraço. 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 Obrigado.